E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente? Bom, uma caixinha hoje pra abrir pra vocês, aproveitando aqui que a minha esposa saiu, certo? Porque esse aqui é um presente pra ela, que demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou, sabe como é que é, encomenda internacional. Eu quero agradecer muito o pessoal da guelniche.com.br que se esforçou bastante pra trazer essa belezinha. O aniversário da minha esposa foi lá em fevereiro, a gente já tá no mês de abril. Mas tudo bem, um presente desse aqui eu tenho certeza que ela vai adorar receber, mesmo depois da data de aniversário. Então olha aqui, aqui dentro tá a caixinha, certo? E vocês vão ver que presente maravilhoso a minha esposa vai receber. Quem não gostaria de ganhar um presente desse? Fala sério. Ah, veio com decante, então, pô, a galera da guelniche sempre manda alguma coisa diferente pra mim aqui, cara. Primeiro mostrando os decantes pra vocês, não, deixa eu mostrar aqui primeiro a caixa, vai. Só pra vocês verem, dá uma olhada aqui. Aventus Her, o Aventus Feminino, tá certo? Olha aí que beleza, o Aventus Feminino. Já já eu mostro a caixa tudo certinho pra vocês. E veio aqui de decante... Ah... Veio um aqui, olha aqui. Deixa eu ver se eu chego perto aqui pra vocês verem. Tem um ponto de interrogação aqui, olha. Que que é isso aqui, cara? E não quer focar de jeito nenhum, né? É uma beleza, é uma beleza, minha câmera. E esse aqui também veio, que é o Ghirlan Tonka Imperiali. Ou de parfum de 5ml. Esse aqui veio com um ponto de interrogação aqui. Olha como vem, gente, os decantes da guelniche. Olha aí, Creed Decante. Esse aqui é de 8ml, tá? De 8 ou de 5? Não, esse aqui é de 5ml. Os dois de 5ml. Maravilhoso, gente. Com borrifador de metal. Pô, todo estilizado. É lindo, cara. Lindo, lindo. E... Vamos ver o principal. Dá uma olhada na caixa do perfume Aventus For Her. Olha que coisa mais linda, gente. A luz tá pegando meio direto, mas essa parte aqui é dourada, tá? Essa parte da frente aqui é dourada. Olha aqui, acho que daí dá pra ver mais fácil. Ele fica dando reflexo na luz aqui. Então eu vou abrir aqui pra vocês verem. Aqui atrás tem as informações da Creed, como é normal. A mesma coisa aí do frasco masculino. E esse aqui é o frasco de 75ml. Beleza? Olha, abrindo aqui pra vocês. Vou abrir com calma pra não rasgar a caixa, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha aqui. Quando você abre, dentro, ele já vem aquele folderzinho, olha. Que o pessoal tá acostumado a ver, ok? Esse aqui, inclusive, é trabalhado de uma forma, pra vocês verem aqui, que ele tem uma textura, tá vendo? Na parte dourada. Tá vendo essa parte dourada aqui? Tem uma texturazinha, tá vendo? Geralmente, quando o pessoal faz perfume pirata da Creed, mesmo quando eles fazem esse folderzinho, é tudo mal feito, sabe? Não tem essas texturas, o papel é diferente. Então, isso aqui também é um indicativo de perfume original. Quando ele vem com essa borda dourada aqui, em relevo, como vocês estão vendo aqui. Certo? Fotografia também tem nitidez. Quando é pirata, assim, eles não tomam tanto cuidado com esses detalhes. E, também, na parte interna, assim que você abre aqui a caixinha, aqui dentro tem mais um folderzinho. Aqui, já com história da Creed e tudo mais. Vocês já viram isso quando eu abri o perfume Creed Milésime Imperial, né? Ou Milésime Imperial. Olha aí. Certo? Esse é o frasco de 75ml. E o frasco do perfume, a versão feminina do mundialmente conhecido Aventus masculino, tá aqui. Olha que coisa mais linda o frasco desse perfume. Gente, que coisa maravilhosa. Olha aqui. Aproximando bastante pra vocês. Aventus for her. Os detalhes aqui são em dourado, tá, gente? Tudo dourado. A tampa branca. Aqui em cima, o logo da Creed. Deixa eu tirar aqui a tampa. Olha aí. Ok? Aqui embaixo tem detalhes pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem também. Olha aí. Depois eu já vou entregar pra ela usado. Olha que beleza, né? Ele é um perfume, gente, é muito frutado, tá? É muito gostosa a saída desse perfume. É uma saída que você consegue sentir um toque de maçã. E existe uma nota de fundo desse perfume, que é o pêssego. E que, cara, no meu olfato, ela aparece assim desde cara. Desde o início, assim, da fragrância, eu consigo sentir aquele toque de pêssego que é super suculento e muito, muito, muito gostoso. Existe aqui um toque de patchouli, maçã, uma saída mais fresca de bergamota. É um perfume floral, frutado, maravilhoso. Delicioso de sentir. É coisa assim... Dos deuses, gente. Dos deuses, tá? E é um perfume que pode ser usado por homens também. Ele não é um perfume, assim, pô, extremamente feminino ou só feminino. Não, não, não. É um perfume que tem uma profundidade. É um perfume extremamente agradável, gostoso. E que, pra uso diário, assim, no dia a dia, é simplesmente maravilhoso. Lá no site da guelniche.com.br, você pode comprar decantes desse perfume, como eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o de 5ml. Pode comprar de 8ml. Pode comprar de 25ml. Os decantes de 5 e 8ml, eu acho que estão no máximo em 100 reais. Acho que é mais ou menos isso. De 5ml abaixo de 100 reais. De 8ml, ou tá ali na casa dos 100 reais, tiver um pouquinho mais. E eu acho que vale muito a pena pra vocês conhecerem, tá? Tem cupom de desconto, JB2018. Eu agradeço muito, tá? Não é a primeira compra que eu faço com o pessoal da guelniche. E eles são muito atenciosos, muito bacana. Esse aqui demorou um pouco pra chegar. Eles deram todo o suporte pra mim. Foi uma compra internacional. Eles trouxeram do exterior. Vocês sabem como é que funciona isso. Chega no Brasil, é sempre complexo, né? Então eu indico, né, que você compre o decante. Se você quiser comprar o frasco, dá também. Só chamar o pessoal da guelniche, né? Que eles se viram e trazem pra você. Maravilha. Cara, que perfume maravilhoso. Que coisa... Tem um toque de rosa aqui, gostoso, cara. Olha, esse perfume é sensacional, tá? Super fácil de agradar. Não vejo, assim, nenhum problema com idade. Moças mais jovens, mulheres de mais idade podem usar. Qualquer tipo de ocasião. Embora ele seja um perfume mais frutado. Que tenha um aspecto, às vezes, mais dia a dia. É um perfume que tem uma fixação muito grande. Já tive a chance de experimentar a decantes desse perfume. Fixa, exala muito. É pra mulher que gosta de chegar chegando. É um baita de um perfume absolutamente sensacional. Gente, as primeiras impressões foram essas. Se você gosta de perfume, um floral frutado gostoso, intenso. Que chama atenção. Suculento, um perfume sensual, um perfume marcante. Pode apostar nesse perfume aqui que não tem erro. Homens e mulheres podem utilizar de boa. Embora seja um perfume mais voltado ao público feminino. É impossível você não gostar, tá? É impossível. É uma coisa sensacional o aroma dessa fragrância aqui. Muito obrigado por acompanharem. Já se inscrevam no canal, tá? Deixa o seu like também. Clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Um abração do Júnior Barreiros. E até a próxima. Tchau, gente.